É fonte do funk, ô mané Os amigos de Grogon competem de treta Os amigos de Grogon competem de treta Tira do coach, levanta a mão, dá com a pistola pra cima Tira do coach, levanta a mão, dá com a pistola pra cima Vou botar as pistolas pro outro, aqui tá uma delícia Vai joga, 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 vai joga Vai joga, 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 vai joga O bagulho é o crime, o bagulho é os dias Pergunta pro bandido se eles querem entrar na vida O bagulho é o crime, o bagulho é osia Pergunta pras piranhas, elas querem tudo na vida Vai, joga, vai, joga, joga, vai, joga, vai, joga, joga, vai, joga, joga, joga Então joga pistola, então joga campeona Vai, joga, vai, joga, joga, vai, joga, joga, vai, joga, 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 vai, joga, joga Então joga pistola, então joga campeona Aê! Esconde não, se esconde não, né? Põe o negócio, se esconde, põe escuta também Os amigos de graga, golpede de treta Os amigos de graga, golpede de treta Tira do coach, levanta a mão Noga pistola pra cima Tira do coach, levanta a mão Noga pistola pra cima Bota as pistola pro outro Aqui tá uma delícia Vai joga, 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 então joga pistola, então joga campeão Vou achar, vai joga, vai joga, vai joga O bagulho é o crime, o bagulho é o dia, pergunta pro bandido se eles querem muita vida O bagulho é o crime, o bagulho é o dia, pergunta pras piranhas que eles querem muita vida Vai joga! Vai joga! Vai joga! Vai joga! Vai joga! Vai joga! Então joga pistola, então joga peorra! Vai joga! Vai joga! Vai joga! Joga! Vai joga! Vai joga! Joga! Vai joga! Então joga pistola, então joga peorra! To joga peorra! Ae! Escorde não, escorde não! Levar o Velocco e Stode! Agora escuta também É Forte do Funk, ô mané O Bravo que é nó! Legenda por Sônia Ruberti